E vamos de pele gringa, mas antes eu tenho que fazer o olho. Comecei com uma base branca, porque eu vou fazer um olho bem roxinho, bem lilás e lindo. E aí eu vim com essa paletinha da Ruda, apliquei o lilás, assim no cantinho externo, e fui assim dando esse acabamentinho maravilhoso. Gente, esse lilás é vida, olha como ele é lindo, eu amo. Aí depois eu fui meio que esfumando, peguei o cintilante, cantinho interno, e assim, esse olhinho básico. Delineador, o delineador que eu usei é o Cat Eye Thin, vou deixar tudo aqui embaixo. E também fiz um duplo, um branco por cima, maravilhoso. E depois eu vim, né, com essa técnica que as gringas estão usando, que eu gosto muito, aplicar o batom por baixo da base. Aí eu misturei muita base, muita base mesmo. Meu Deus, eu amo base. E depois eu vim aplicando assim, eu tô vendo as gringas aplicando, mas gente, dá uma aflição, porque você não tem onde colocar a base depois. Onde eu limpava a mão? Não sabia. Eu fiquei pensando, onde eu vou limpar agora minha mão? Me lasquei, né? Mas eu apliquei assim, eu achei que a pele fica bonita, vocês vão ver depois. Eu apliquei no ombro, porque eu não tinha onde limpar, tá, amiga? Então foi isso que ficou no ombro, aí depois eu tive que voltar e vim dando, tipo, dando acabamentinho, porque tava muito claro. Aí, dei acabamento na pele, deixei a sobrancelha bem bonitinha. Iluminador, usei o Stella. Platão Nudes, Mantis Nudes. E foi assim que ficou a pele, gente, eu gostei, gostei.